O que é a visão do parlamento? Aproximar e dar voz a cada um dos municípios catarinenses fazendo que os serviços do Estado cheguem até esses municípios melhorando a vida dos catarinenses. Essa é a missão como deputado estadual que vai muito além de legislar e sim de ser um representante de cada um dos municípios aqui na Assembleia Legislativa.